ae ae oi oi ai oi ae oi 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 ... ATONATHARadas de bateria em que casaria? E aí!? E aí!? Aordan por seu celular e feice mama, você vai fazendoりました seu cicado e Suredeira, seu celular E... Você está fazendo de conseguir ouve para o celular Você está fazendo vag tu 남자 da sua mulher Uh! Ai 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 AO마! Pou-sui-me! Tchau, 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 tchau.